Antigamente as gráficas aqui, você trabalhava em uma aqui, estava pagando pouco e ia para outra, que estava pagando mais. Antigamente era uma atrás da outra. E hoje não, hoje só tem pouca gráfica. Essa gráfica aí já tem 40 anos aqui. Quando eu cheguei para aqui, ainda tinha um bocado de serviço. Às vezes eu ficava aqui, dava virote duas vezes na semana. Mas depois começou o computador, esse negócio todo aí, o serviço foi caindo. Qualquer lugar você vê gráfica rápida, mas não é a mesma coisa da rua, original, que é aqui. Aqui também é gráfica rápida, vocês vão botar mancha. Lá mesmo não imprime esse 10 mil. Por que tu não imprime uma máquina rápida, não imprime? No máximo 1 mil, porque a máquina não aguenta. O motor aqui, e aqui o vento aí bota 10 mil, 100 mil. Leva a semana toda rodando aí. E faz com o número assim tudo. O cara me trouxe um jornal danado, esse aqui é de 4. O cara da de baixo. O tamanho agora é esse aí, 32. Não tem problema. Botei ligeirinho, já foi, já levei, já peguei meu dinheiro. Vou botar o bafo para correr, para deixar bater. E entrar, servir 100. E entrar, fazer o quê? Ele está até, digo, ele está lá. Ele está lá. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí